Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10 de julho. E aqui estamos nesta quarta-feira para pedir bênçãos e graças nesta semana onde ele vem falar da compaixão. Nesta semana onde ele vem nos chamar para sermos operários diante de uma messe tão grande que precisa conhecer a Jesus. Não só conhecer o Jesus através da espiritualidade, mas conhecer a Jesus através do amor que nós vamos oferecer. O amor que é a caridade. Então vamos lá. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, Aqui, diante dessa palavra, Jesus envia os doze apóstolos em missão. E quando nós tomamos essa palavra, nós precisamos pensar. Todos nós que somos batizados, nós somos enviados em missão. Todos nós somos escolhidos para levar essa boa nova. Somos escolhidos para poder também erguer essa igreja. Quando nós olhamos para a nossa igreja, mais de dois mil anos, fundada nos apóstolos, por isso que a nossa igreja é a igreja católica. Católica quer dizer universal, apostólica, porque foi fundada nos apóstolos. Em romana, porque foi sua sede em Roma. Mas nós olhamos para essa igreja que continua. Então, quando nós tomamos essa passagem, eu preciso olhar que o meu nome também está aqui, porque eu fui escolhido. Eu fui capacitado. É bonito porque a palavra fala que Jesus deu-lhes poder. Ou seja, o que é dar poder? É capacitar. Nós fomos capacitados para fazer o melhor. Nós fomos capacitados para oferecer o melhor. para anunciar para anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Eu não posso somente ser um cristão que oferece ali um trabalho social, senão eu vou fazer parte de uma ONG e não de uma igreja. Eu, dentro do hospital, eu faço parte de uma igreja. uma igreja uma igreja que é apresentada a cada um. Onde eu estou ali dizendo, olha, você pode buscar forças em Jesus se você quiser. Você não foi abandonado, Jesus te ama, Jesus cuida de você. A palavra de Deus está dizendo exatamente sobre isso. E Ele envia, vai, em vosso caminho anunciar e o reino dos céus está próximo. e às vezes a gente olha para essa passagem o reino dos céus está próximo como se o fim do mundo está próximo. E eu gosto muito de pensar nessa passagem como também dizer, olha, o reino dos céus, ou seja, aquilo que é de Deus, Deus que te ama, Jesus que te ama, Ele está tão próximo de você. Está tão próximo. É só você buscar que você vai viver essa benção na sua vida. É só você dizer sim, eu quero caminhar com Jesus, eu quero estar com Ele. Então, que nós possamos nesta quarta-feira ser esse discípulo missionário dessa igreja apostólica, nesses doze apóstolos e aqui é bom a gente decorar, a gente precisa saber o nome de todos os apóstolos, às vezes a gente fica ali numa dúvida, mas é que olhar cada um deles e histórias lindíssimas que eles escreveram. A maioria deles morrendo pela causa do reino. Mártires. Perderam a vida anunciando Jesus. Então, que possamos também na nossa caminhada cristã assumir este compromisso. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja do Senhor. E nós não podemos ser uma igreja muda, mas uma igreja que anuncia a palavra de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.